olá galerinha estamos mais com um jogo chamado security bridge eu não sei falar mas vamos jogar um novo jogo de jogo de terror série eu já vi é uma boa quero ver olha que sendo bonita só que está Gostei mais desse do verde. Todos os personagens estão legais daqui. O que está acontecendo com ele? A criança dentro dele, por que a criança é de tamanho? Bugou. Bugou. Demora, não é? Não me demora. Oi. Só foi emoji. Só é esse bicho. Agora a gente vai jogar com o bicho ou com a criança. A gente vai jogar com o bicho ou com a criança. Cuidado com o bicho ou com o bicho ou com o bicho ou com o bicho ou com a criança. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu... 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 Gregory. Gregory. Eu... Eu vou notificar o... O principal... Eu... 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 Não há outra maneira de me comunicar com você, além de falar tão lento? Ah, veja isso. É uma novela de Freddy Fazwatch. Acho que é bom que você já viu. Ah, eu perdi a tarde para ver. Você deveria ter um problema. Tem um botão na parede que vai abrir a porta para a sala de trás. Eu vou fazer isso acessível para você agora. Bem feito, Gregory. Tem uma abertura... ...e dentro da sala de prensa. Você vai ter que acessar o sistema de prensa e me liberar... ...e fora. ...e fora. A sua performance foi perfeita hoje. Obrigado. A sua caba é bonita. A sua caba é bonita. Todos quer ser os atores... eleven quer participar de vocês. Um at선. O fim das jogada faz parte de vocês. Todos quer ser os estenitores. Da nenhuma, tá bom? Quem é super eh borreira. Que suspeita se agradável... É você, quem eu castle. Eu sou o排lding em Parkinson. Eu sou o排lding em Parkinson Quem é o Wake pessimista. Eu... Eu acho que aquele verde está bem 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 Estou muito cansado, mas eles vão voltar novamente na semana, depois de alguns dias de manutenção. Por favor, faça o caminho para o fronte do bairro, onde você será dado novelia de glasses, um voucher para um reforço de soda gratuita, e onde você vai signar um discurso legal, lançando-nos de toda a sua habilidade para qualquer coisa que poderia ter acontecido durante a sua visita. Tenha uma ótima noite, e vamos ver você novamente. The stupid door won't open. Oh, you are going to need a photopass to open the door. Apologies, I assumed you had one already. Well, you should be able to find one at a convenience counter. Good job. Now, please, come let me out. Tchim, obrigada. 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 Olá, pequeno garoto! Eu não estou doente, eu não estou machucado. Eu não estou doente, eu não estou doente, eu não estou doente, eu não estou doente. Não, Vanessa. Eu não estou doente. Eu não estou doente, eu não estou doente, eu não estou doente. Eu não estou doente, eu não estou doente. Eu não estou doente, eu não estou doente. Eu não estou doente. Eu não estou doente, 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 eu não estou doente, eu não estou doente. Eu não estou doente, eu não estou doente. Eu não estou doente, eu não estou doente. Eu não estou doente. Eu não estou doente, eu não estou doente. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?